Bom, esse traço aqui, evidentemente isso aqui é igual ao traço, eu posso agora olhar para esse, vou apagar, eu posso olhar para esse operador aqui dentro e falar o seguinte. Bom, isso aqui, ou propriedade cíclica do traço, eu posso escrever como sendo u, signa elevado ao meio, ou elevado ao meio. Agora eu vou usar outra propriedade, que é a decomposição polar de um operador. A decomposição polar de um operador é a seguinte, um operador A, pode ser escrito como unitário, u' vezes a raiz quadrada de A'A. E a gente vai usar isso para o nosso operador sigma meio ou meio. Isso aqui diz que sigma meio ou meio, pode ser escrito como um operador uninho, vezes a raiz quadrada de, isso aqui dá aqui, Então isso vai ser o meio, sigma meio, vezes ele mesmo, vai dar sigma meio, o meio, é igual a uminha, o meio, sigma meio. Já estão vendo a fidelidade aparecendo aí. Então é tudo um jogo para você fazer aparecer a fidelidade no overlap das purificações. Então isso aqui, na real eu posso escrever estrela, certo? Eu posso escrever como sendo um traço de U, agora aplicando a decomposição polar, desse cara daqui, U' vezes a raiz quadrada de O elevado a meio, 5, ou elevado a meio. Então eu estou escrevendo dessa maneira aqui. Agora, bom, isso aqui é tudo um operador emiteando não, emiteando. O que eu vou dizer é que tem alto valor lambda a e alto vetor a, onde a é um índice que varre sobre todos os altos valores e todos os altos vetores. E aí? O que eu vou dizer é que eu vou dizer que eu vou dizer que são altos valores e altos vetores desse cara. O que significa dizer, se eu me colocar na base de altos valores e altos vetores desse cara, esse traço vai ser uma soma em A, lambda A, valor esperado de A, 1, 1, 1, A. Isso daqui vai ter valor máximo quando eu escolher o meu U, tal que ele seja U' dagger, porque esses caras aqui, que são números reais positivos, vão somar sem nada, multiplicando eles. Então quando eu fizer isso daqui, é um overlap de dois estados, esse overlap de dois estados vai ter valor máximo quando esse estado for igual a esse estado. E outras palavras quando U', U' forem iguais à identidade, o que quer dizer que U é igual a U' menos 1, certo? Então a gente está vendo que a fidelidade entre U e signo é igual ao traço de raiz quadrada, de U elevado a meio, sigma U elevado a meio, ao quadrado, que é o caso em que isso daqui dá a identidade, eu tenho a fidelidade. E esse é o caso, também, que maximiza essa soma, mas essa soma é igual ao overlap das purificações. Então, isso é o máximo sobre todos os operadores unitários possíveis de B e W, ou seja, sobre todas as purificações possíveis desse overlap aqui. Então, esse resultado diz que a fidelidade, ela é, você pega uma purificação geral do estado sigma, pega uma purificação geral do estado rho, tem infinitas purificações possíveis, do Teorema HJW, todas relacionadas por um unitário local. A gente já viu isso. Agora, você pega de todas essas purificações possíveis, aquelas que maximizam esse overlap aqui, certo? O overlap dessas purificações vai ser a fidelidade entre as duas matrizes de densidade sobre questão. Isso é conhecido como o Teorema de Uma. Um corolário do Teorema de Uma, que eu vou deixar também como exercício para o futuro, se vocês lembrarem eventualmente, ele é o seguinte. Pega um mapa sobre rho, que eu posso fazer, certo? Esse epsilon de rho é um mapa. Por exemplo, tomar o traço parcial sobre uma matriz de densidade é um mapa. fazer um unitário ou um mapa. Isso seria um mapa completamente positivo, que é assunto das nossas próximas discussões, das próximas semanas. Então, pega qualquer mapa completamente positivo, dos quais traço parcial e unitário são exemplos. Aplica esse mesmo mapa de sigma. A fidelidade entre epsilon de rho e epsilon de sigma é maior ou igual que a fidelidade de rho e sigma. Esse é um resultado importante, que segue como corolário no Teorema de Uma. Será que vocês conseguem mostrar isso? Por que eu estou dando tanta ênfase nessa história de fidelidade? Bom, isso está nas notas de aula do John Press, que é muito importante. E isso vai ser importante mais à frente quando a gente analisar a ideia de computação quântica. Tem alguns algoritmos de computação quântica e informação quântica, de uma maneira geral, que dependem de teoremas que precisam de uma medida de distância entre estados quânticos. Certo? Existem muitas medidas diferentes. Essa é uma delas, essa é a primeira. Isso também dá um exemplo de uma quantidade que é definida em termos do máximo de um produto interno, como está aqui. A gente vai ver várias dessas quando a gente estudar o quantum Shannon theory, vários exemplos desse tipo. Bom, essa noção de distância entre estados quânticos não deixa de ser uma noção de distinguibilidade entre estados quânticos. Então, no caso de estados puros, como a gente já viu, a distância entre dois estados quânticos é dada pelo overlap desses estados puros. Isso é uma generalização para estados mistos. É uma distância do espaço de matrizes de densidade. Quão distinguíveis são duas matrizes de densidade? Então, a gente precisa dessa noção de distância e a gente pode até fazer geometria com ela. Isso está muito bem explicado até para a teoria de probabilidades clássicas em um livro do Benson, que eu recomendei para vocês, Geometry of Quantum States. Também é muito bom. Então, foi uma introdução à fidelidade, uma introdução não muito matemática. Eu deixei várias das minhas propriedades como exercício para vocês, mas eu tenho certeza que vocês são perfeitamente capacitados para demonstrar ela. E na aula que vem a gente vai prosseguir com medições generalizadas. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu os postulados da mecânica quântica em estados puros. A gente viu matrizes de densidade, como é que a gente introduz a incerteza clássica. Ou nas palavras do Scott Arnison, que a gente também está seguindo ao longo dessas discussões, como é que a gente pega a mecânica quântica e dobra ela em cima de teoria de probabilidades clássicas para poder falar de incertezas clássicas, da minha ignorância de um sistema. A gente viu a ideia de um Qubit, a unidade fundamental de informação em mecânica quântica, que vai ser o Building Block do computador quântico. A gente vai ter que montar um monte de Qubits juntos, que discutir um pouco as implementações experimentais deles. A gente classificou todos os estados possíveis, puros e mistos de um Qubit. Vocês viram que o espaço é uma coisa bem rica, essa esfera de bloco. A gente discutiu um pouco de emaranhamento. Tivemos uma primeira olhada sobre o fenômeno de emaranhamento. A gente vai ouvir muito sobre o emaranhamento nas próximas discussões. E agora, a gente discutiu a ideia de Delayed Choice Experiment do Wheeler, que é uma curiosidade, uma coisa histórica e interessante. E a ideia de fidelidade, que é uma coisa mais técnica. Na próxima discussão, a gente vai tratar, se vocês quiserem já ler, a gente vai discutir medições generalizadas e vai começar a discutir a teoria de sistemas quânticos abertos. Esses mapas completamente positivos. Quais são as operações mais gerais que você pode fazer sobre o estado quântico? A mecânica quântica impõe limites sobre o que você pode fazer. E é incrível que a gente pode descrever essas operações de uma maneira unificada. seja unitário, seja medição, seja operações esquisitas, como por exemplo, jogar fora um pedaço do estado. Qualquer coisa que você possa fazer com informação que possa ser definida assim, a gente vai ter uma forma geral de lidar com isso. Então, esses são os mapas completamente positivos. Eles têm relação com causalidade. Sem falar de relatividade, sem falar de espaço-tempo, sem falar de nada disso. Essas coisas estão relacionadas. Eu espero conseguir transmitir para vocês como que isso está relacionado. E aí a gente vai seguir com a teoria de sistemas quânticos abertos. Emaranhamento, protocolos de informação quântica, protocolos de computação quântica, teoria básica de computação quântica, alguns algoritmos básicos. e salpicados nesse inteirinho, desafios de construir um computador quântico, porque eu sou físico experimental, muitas das pessoas que estão vendo esse vídeo são físicos experimentais e a gente quer construir um negócio. A gente gosta de fazer a coisa real, brincar com ela, mexer, mudar o estado, medir e tal. Então é isso, pessoal. Até a próxima discussão. Peace out. Tchau. Tchau.